Olá, Bernaticos! Não se assuste de cara limpa, porque hoje vai ser um vídeo de maquiagem totalmente diferente, não vou narrar. A gente vai fazer o Maquia e Fala. Quem tava com saudade do Maquia e Fala, né? O ruim é porque com o Maquia e Fala, eu coloco as enquetes, peço pra vocês me fazerem perguntas e ninguém faz, né? Vai entender vocês. E fico me cobrando, lhe cadê os Maquia e Fala que você não mais fez, né? Então vamos lá, né? Gente, sinceramente, tem hora que eu penso em desistir do youtuber, tem hora que bate um desânimo que vocês nem imaginam, sabe? Eu tenho que me organizar em algumas coisas e às vezes parar aqui pra gravar dá trabalho. Eu penso em investir mais em equipamentos, mas tá complicado, sabe? Não tá dando, não tá dando mais pra dizer assim, ah, eu vou investir em uma câmera, eu vou investir num celular bom pra você tá gravando pra vocês, mas o YouTube não tá recompensando. É frustrante você ver um vídeo que você postou três dias atrás e ele tá em 200 visualizações, em 100 visualizações. Tem meninas que eu conheço que não sai de 50 visualizações, mas tem 30 mil inscritos. Onde é que estão esses inscritos? No meu caso, eu tenho 200k. Cadê esses inscritos? Simples. São os inscritos que chegaram no canal por causa de 10 vídeos meus, que são os vídeos mais assistindo. E você é pai de miagem, abaixa os galos lá fora. A outra perturbando a mãe, a mesma rodando ela. E, sabe, é complicado, você desanima, você quer parar, mas fazer o quê, né? A gente continua porque eu gosto. É uma coisa que me distrai bastante, é uma coisa que me salva bastante, né? É tedioso, é trabalhoso, é. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque se não fosse por amor, eu não continuava, não. Porque tá estressante. Bom, maquiagem fala de hoje, a gente vai começar. Eu vou usar o Serial da Max Love. E eu não consegui comprar o restante do Serial ainda. A gente vai ter que tirar um... Porque eu sou assim, a cada dois meses eu compro produto pra cabelo. Eu compro produto pra cabelo pra eu gravar pelo menos uns 10 vídeos. Quase que não sai. E maquiagem, eu vou ter que comprar maquiagem agora. Né? Então eu tenho que ir com calma pra Salvador, ver a paradinha do... Da loja, onde é que vende, né? Essa semana eu me mando ir pra Salvador que eu tô indo buscar minha mãe. Vou dar um descanso à minha mãe de uns dias. Trazer ela aqui pro interior, também exagerei no sério. Isso aqui pra secar vai dar trabalho. Bom, vou passar meu sério aqui. E eu tenho que ir pra Salvador buscar minha mãe. Minha mãe vim pra cá ficar aqui um pouquinho comigo. Né? Esquecer um pouquinho os problemas. E... Pra ela vai ser bom, porque ela vem, descansa, volta renovada. Né? Vamos lá. Bom, naquele dia de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as sequelas do meu acidente. Pra quem tá chegando agora, eu vou deixar um vídeo aqui. Pra vocês, aonde eu conto... Vai sair zoada de caminhão, vai sair galinha cantando, vai sair galo cantando. Porque são exatamente as sete horas da manhã. Marido foi trabalhar e a hora que eu venho gravar. É a única hora de paz do seu que eu tenho é essa hora aqui, tá? E, como eu tava falando, esse vídeo tem eu explicando direitinho, com calma, sem resumo, o que foi que aconteceu, tá? Bom, vai fazer três anos, no dia 23 de novembro. Vou passar o Prime, tá? 23 de novembro, aonde eu nasci de novo. Esse Prime aqui é da Maxi Love. E pra quem não gosta de vídeo longo, não assiste esse vídeo. Porque tem gente que reclama. Eu nasci de novo. Eu sofri um acidente e acabei queimando as duas pernas. As duas pernas mesmo, gente. Eu fiquei 15 dias internada no hospital. 10 dias sem conseguir andar. Duas cirurgias, né? E com risco de perder o meu pé. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a única coisa que ficou nas minhas pernas foi estas marquinhas. Não dá nem pra ver. Então, pequenos sinais, tá? De umas manchas que só aparecem quando eu tomo sol. Nas pernocas. Graças a Deus. Deus me abençoou demais. Sobre isso aí. E vocês assim como eu, eu compro as coisas e não testo? Pois é. Hidratação iluminada de ouro. Acho que vou testar. Acho que vou fazer um screen care. Hoje. Passei o Prime, tá? Cadê? Esqueci de molhar a esponja. Cadê minha base, meu Deus? Tá aqui. A base que me deixa com o rosto laranja. E 10 dias internados, 15 dias internados, 10 dias sem andar. E vim pra casa. Quais foram as sequelas que eu fiquei depois dessas queimaduras, né? Eu tive uma recuperação muito boa. Com um mês de acidente, eu já tava dando de salto. Eu vou tá botando foto aqui do lado pra vocês, tá? E... Gente... É... Sabe? As pessoas acham que é frescura. Eu fiquei com pânico de cozinhar. E eu demorei... Para! Tapioca! Eu demorei 3 meses. Assim que eu cheguei em casa, eu tive alta. No outro dia, eu comprei fogão. Eu troquei o registro do... Comprei o registro novo do botijão, né? E como eu falei a vocês, aqui embaixo do vídeo vai ter um vídeo detalhado do meu acidente. Como eu conto a você como aconteceu. Simplesmente, o forno explodiu. Acumulou gás no forno. Quando eu fui tentar acender de novo, É... Ele fez cabum. Então... O vapor queimou meu rosto. O... A explosão com fogo queimou a... A minhas pernas. Né? Eu tive queimaduras de segundo grau. Só não foi pior as queimaduras de segundo grau. Porque... É... Eu entrei imediatamente debaixo d'água. Então, acabou... Que... Parando mais de queimar a perna. Né? E as sequelas foram. Toda mão que o verão chega, Eu sofro com calor. Eu me queimei em novembro. Então, eu passei... Dezembro, janeiro, fevereiro, sofrendo com calor. E foi fazer três anos agora em novembro. E eu me mudei pra cá. Agora, no começo do ano. Eu me mudei pra cá, pra Maragujip. Né? E o que aconteceu? Eu nunca me senti incomodada no frio. E aquela coisa assim... Minhas pernas começaram a esfriar. Então, eu sentia muita dor. Muita dor mesmo. Dor de eu passar a noite sem conseguir dormir. Sem conseguir levantar. Eu vou usar o pó, tá, gente? Meu pó já tá com buraco. Essa paleta da Ruby Rose rendeu. Eu senti muita dor na perna. Muita, muita, muita dor mesmo. E tinha noites que eu não conseguia nem dormir direito com dor. Aí, o que acontecia? Eu tinha que pegar e esquentar as pernas. Enrolar as pernas todas. Pra que ela começasse a esquentar. E eu... Esse quarto sem uma janela, sem uma ventilação. E eu soando, não tá dando certo. Pra eu conseguir amenizar a dor. Isso em junho, no frio. Porque eu tô morando agora no interior. Então, eu não sentia isso quando eu morava em Salvador. Porque o inverno aqui, meu amor. O frio aqui, ave maria. Pra quem tá acostumado em Salvador, não sabe o que é interior. Tá, passou. Primavera chegou e com ela veio o calor. Gente, as minhas pernas. Elas esquentam. De um jeito. Que parece. Que tá queimando novamente. Tá. Parece que eu queimei as pernas novamente. Parece que eu tô... Sabe? Que tá pegando fogo. Começa a esquentar. Começa a esquentar. Começa a esquentar. Minha paciência, que eu já não tenho muito. Vai junto também com a esquentura das pernas. Né. Então, a perna esquenta. Minha paciência também começa a se esquentar. E eu vou usar esse aqui pra contorno. E eu começo a ficar irritadíssima. Pensa numa pessoa irritada. Sou eu. Sem paciência. Sem ânimo de fazer nada. E... Você só quer... Uma banheira pra você entrar dentro com gelo. É nesse nível, tá? Eu fiquei de um jeito essa semana que eu tava cogitando entrar dentro do tonel. Você tem ideia. Do quanto... Do quanto eu tô sofrendo com o calor. Então, essa foi as sequelas que eu tive do... Das queimaduras. É... Toda mão que chega o... Oxe, 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 oxe. Vou espalhar esse negócio aqui pra não ficar marcado, minha filha. Aí, toda mão que o calor chega, eu vou sofrer com o calor. Graças a Deus, ontem é que não fez tanto calor. E eu não sofri... Tanto assim. Mas... É... Complicado. Sabe? E as pessoas acham que é frescura. Você com as pernas esquentando. E ainda tem que tá dando risadinha. Tem que gravar vídeo. Tem que isso. Ah, porque você tem que gravar. Não, meu amor. Eu não tô bem. Então, eu não sou obrigada. Tô passando do anjo, tá? Não sou obrigada a gravar. Quando eu não tô bem. Não tô bem. Não tô bem. E... As pessoas percebem quando você não tá bem. Na... Imagina eu fazer um vídeo sentindo dor. Não... Sem... Sem condições. Tá? Eu fico tão sem condições que... É... Eu me tranco dentro de casa. Eu me tranco. Né? Fico na minha quieta. Eu não consigo raciocinar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo nada. É o tempo todo com a toalha molhada nas pernas. Pra poder esfriar as pernas. Ah, Lili, vai no médico. Já fui no médico. Eu vou até pra Salvador essa semana. Ver se eu consigo marcar uma revisão. Porque falar assim... Ah, Lili, vai pro médico é fácil. Mas... Eu tô escolhendo a paleta que eu vou usar. Mas... Você chega no médico. Quando essa esquentura ataca de um jeito que eu não consigo... Que vem uma dor muito aguda, né? Porque não é só a pele esquentando. É também a dor, né? Então começa a doer. Tem dias que eu não consigo levantar do sofá. Eu não consigo andar de dor nas pernas. Parecendo que eu passei quatro dias malhando. Direto. Sem dormir. Sabe? Deixa eu explicar pra vocês como é essa dor na perna. Sabe quando você entra na academia... E começa a malhar a perna. E você começa a sentir dor. Multiplique. Multiplique, 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 multiplique essa dor. Pois é. É assim. Neste nível. Eu vou usar esse cor de abobrazinha aqui pra fazer o contorno. Então multiplique essa dor por 10. Ó, eu tô suando. Multiplique essa dor por 10. Você vai entender o que eu tô falando. Então eu não consigo botar o pé no chão. Eu não consigo andar quando tá muito aguda. E às vezes eu sou obrigada a ir pra UPA. Lili, tomar remédio. Toma o remédio. Mas o remédio não funciona. O que é que eu tenho que fazer? Relaxar. Eu tenho que ficar quieta no meu canto. Relaxar. Pra dor passar. Isso aconteceu a primeira vez. Eu tava toda anestesiada. Quando eu saí da sala da cirurgia. Eu saí do centro cirúrgico. E eu fui pra sala de pré-cirurgia. Sentindo dor e frio nas pernas. O anestesista falou que isso não era normal. Porque eu estava anestesiada. Eu tomei raque pra fazer a cirurgia. Que foi a raspagem das pernas. Pra tirar todo o tecido morto. Por causa da queimadura. Então o médico falou que não era normal. Eu tava sentindo dor. Porque eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico. E eu tava anestesiada ainda. Então quem já tomou raque aí sabe que a raque demora. Pra ir saindo do corpo. E eu tava sentindo muita dor na perna. Dor e frio. Dor e frio. O médico teve que me acalmar. Você precisa se acalmar. Pra eu poder te dar um remédio. E foi a primeira vez que eu senti essa dor aguda na esperma. Foi quando eu saí do centro cirúrgico. E ele falou. Toda mão que você estiver sentindo dor. Você tem que se acalmar. Porque senão o remédio não vai fazer efeito. Atingiu muito o meu sistema nervoso. E como eu fiquei quase 10 dias sem andar. Prejudicou bastante. Porque no hospital que eu tava. Eles não me faziam fazer fisioterapia. Feito a cirurgia. Tá pronto. Tá bom. Eu vim fazer a fisioterapia no HGE. Pra onde eu fui. Ainda eu tô suando. Aí eu não posso botar um ventilador aqui na hora que eu estiver agravando. Porque... É, eu boto do ventilador. É. Tem gente que é assim. E... Eu senti essas dores. Né? Então... Não é frescura, gente. Só quem passa. É que sabe. Eu tô passando um... Um bem clarinho, tá? A maquiagem é bem básica. Eu tenho mais ou menos dois vídeos pra finalizar. E... Só... Quem passa é que sabe da sua dor. Né? Sabe o que acontece com você. Você é dona do seu corpo. Então... Quando alguém dizia assim. Ah, eu tô sentindo dor. Ah, é frescura. Não é frescura, gente. Só a gente sabe o que é. Só eu sei. A dor que sinto. E graças a Deus eu tenho um... Um namorado bem compreensivo. Que quando eu tô com... Quando eu tô dando essas crises de dores. Ele não fica enchendo meu saco. Ele não fica falando que é frescura. Ele não... Ah, vai fazer essa coisa. Não. Ele compreende. Ele entende que... Eu tô mal. Tá? Tô mal. Como vocês sabem. A gente montou um restaurante. Então... Final de semana é o dia que tem mais mau movimento aqui. E esse sábado e domingo eu sofri. Com essas dores. Eu tô... Não passei nada não, tá? Eu tô só... O pessoal sujo mesmo pra poder... As sombras intercalarem. E ele sabe o quanto eu sofri. Aqui, coitado. Ele teve que se virar sozinho. Eu tô suando. Que daí, cuscuz? Uau! Gente! Minha maquiagem foi toda embora. A pessoa tá suando. Duas lâmpadas. E uma. É delícia. Não vai dar certo, não. Eu vou pegar um pretinho. 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 Básico. E vou botar bem aqui. Então é complicado. É muito complicado. Complicado demais. Inclusive pra mim. Né? É... Essas dores. Mas nada que me impeça de... De eu seguir minha vida. É... Como eu falei a vocês. Não adianta ir pro médico. E o médico vai passar... Remédio. Vai dizer que é normal. Embregadei. Caixa de fósforo. Então eu geralmente tomo um... Remédio pra dor. Né? E... Sofro. Toda hora. Vou lá. Molho minha toalhinha. Coloco nas pernas. Eu já disse que eu vou comprar uma piscina. Vou colocar aqui na frente. Só pra... Uma piscina que dê pra eu sentar. Eu preciso de uma piscina que dê pra eu sentar. Gente, eu tô suando. E eu não sei. O que fazer. Eu comprei o delineador. Mas você acha que eu vou delinear? Não. Não vou delinear. Vou ter que treinar. E... Eu tô rindo. Mas o caso é preocupante. O caso é muito preocupante. Sabe? Então... Teve uma colega minha. Que ela mandou mensagem pra mim. Que ela viu nos stories eu falando que eu não tava bem. Mas que eu tinha que gravar vídeo. Ela fez... Primeiro, sua saúde. O YouTube pode esperar. Bem isso. Mas tem gente que não entende. Tem gente que acha que porque você vai parar de... Vai dar um tempo. Um pouquinho. Você tem que resolver um monte de coisa. Você acha que você tem que tá... Ai, frescura. Tem que continuar gravando. Isso aqui. Não é. Não é bem assim. Não é. Na máscara, quando você não tá bem. Eu não consigo disfarçar quando eu não tô bem. Só acho, gente. Ó, esse que eu pico aqui. Eu não consigo disfarçar quando eu não estou bem. Não estou bem. Acabou. Não estou bem. Ai, máscara se seca. E... É complicado. Sabe? Essa... Sequela que eu posso dizer assim que ficou das minhas queimaduras. Eu passo o ano todo bem. Quando chega o verão, meu pai de céu. E... Vocês sabem, né? Teve uma menina que falou assim... Ah, você disse que tava passando mal. E agora tá do lado de fora. Já tá tomando cerveja. Não tava tomando cerveja. Já tava tomando cerveja. Foi meu marido. E... Porque eu postei nos stories e fiz, gente... Quem mora no interior... Sabe... Durante o dia... Aqui é quente... Pra cacete. Quente. 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 Parece que o sol chegue mais perto. Uma hora dessa... Olha como eu já tô suando. Tá calor. Tá? O sol já tá... A estrela já tá lá brilhando lá em cima. E... Sabe que é quente. O dia todo aqui é quente. Então... Durante a manhã... Eu consigo ficar mais tranquila. É... Eu adianto bastante coisa. Preparo logo o almoço. Porque aqui a gente serve o almoço... Todos os dias. Então eu sempre deixo alguma coisa preparada. Se tiver cliente, eu vou comer. Só que quando chega tarde... Parece que o sol chega mais perto. E esqueita mais. E eu moro... Eu vou postar... Tá vendo essa foto? O rio... Com o encontro pro mar. Daqui onde eu moro... Pra praia... É uns... Dez minutos de carro. Dez a quinze minutos de carro. Então eu moro bem perto... A praia. Então de noite... Aqui é mais fresco. Por conta disso. Né? Porque eu moro... Próximo a praia. Então é bem mais fresco. Durante a noite do que... É... Durante o dia. E... Então... Minhas dores... Minha... Essa tentura que eu sinto nas pernas... Só ataca... Durante o dia. Porque de noite aqui é mais fresco. E era pra eu... Primeiro passar o lar... Perder o olho. Pra depois... Pra depois... Passar a máscara de cílios. A louca. Então gente... É complicado. É muito... Muito... Muito complicado isso. Tá? Eu... Eu... Tem dias que eu não entendo. Tem dias que eu choro. E... Tenta explicar isso. Ah... Mas desenha nas pernas. Não é bem assim desenha nas pernas. Ah... Eu vou fazer três anos de cirurgia. E... Deixa eu ver qual batom que eu vou usar. Eu não tenho batom vermelho. Ah... Só um batom vermelho. E vai fazer já o quê? Três? Minha filha... Por que você tá todo melecado assim? Eu posso saber? Quem te melecou. E já vai fazer três anos de cirurgia. E eu evito tomar só nas pernas. Sabe? Eu quando for... Eu... Não é vermelho. Mas a gente já começou a passar. Né? O que é que a gente faz? Não é vermelho. Não é vermelho assim. Cadê o algodão? Não tem algodão. Deixa eu olhar aqui. Não é vermelho. Tá. Tem falta cadeira. Cadê o... O demaquilante? E... Eu não tomo só nas pernas. Porque se eu tomar só nas pernas... O que acontece? O... Marca... As minhas manchinhas. As manchinhas... Das queimaduras aparecem mais. Então eu evito tomar só nas pernas. E eu gosto de praia. Sabe? Se eu gosto de praia... Aí você tem que ficar debaixo do sobrê. Né, chinipa? E... Usar protetor solar. Eu uso protetor solar de albino. Pois é. Meu colega pega no posto pra mim. Protetor solar pra albino. Pra eu passar nas pernas. Porque tem um fator maior. Pra eu conseguir tomar pouquinho de sol. Então... É complicado. É muito complicado. Então meninas... É... Como eu falei a vocês no começo do vídeo. Eu tenho que me organizar. Bastante. Meu curso já acabou. Graças a Deus. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. E... Eu preciso me organizar. Bastante. Eu não tô tendo um... Como é que eu posso dizer? Aquela vontade... De tá... Ai, eu preciso gravar. Ai, porque eu preciso gravar. Eu vou gravar. Com dor não dá. Não dá, meu povo. Com dor... Não dá. Passando uma sombra bem clarinha, tá? Como eu sempre faço. Não dá. Não dá pra gravar com dor. E suando desse jeito também não dá. Ai, meus amores. Não é isso. Esse maquiai fala. Falei nada com nada. Como o povo fala, né? Que eu falo demais. E vocês... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu... Pra mim... Parece que eu tomei um tapa no rosto. O blush. Ai, eu vou tentar colocar o ventilador aqui. Pra eu poder... Terminar de gravar esse vídeo. Cabelinho... Meu cabelo não tá legal, gente. Eu... Não gosto quando ele fica com esse aspecto de um cabelo grosso. Sabe? Não gosto. Odeio quando ele fica assim. Eu tô suando com uma beleza, né? Então, essa é a minha vida. É... Agora. Com o verão. A gente vai sofrer aí com o calor. Fazer o quê? Então... Quando eu sumir do Instagram. Você já sabe por que é. É porque eu tô... Com dor. Eu fiz as mesmas ontem. Eu vou soltar o vídeo... Já soltei o vídeo pra vocês aí. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de unha. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou tentar fazer... Algum ex-art na minha unha. Que seja fácil de fazer. Tá? Então, esse é o meu Maquia e Fala. Né? Falar um pouquinho aí pra vocês... Da sequela do meu... Do meu acidente. E, gente... Não faz essa besteira que eu fiz. Tá? E não veio pra cá me dizer que não... Que nunca fiz. Porque todo mundo faz. Tá? É... O gás acabou. A pessoa vai lá. Liga. Pra ter certeza. Se acabou. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. E foi assim... Que eu me queimei. Poderia ser uma coisa mais grave? Sim. Poderia. Porque tava... Minha filha... Minha sobrinha... Em casa comigo. Calando grávida de quatro meses. Então... Graças a Deus que foi em mim. Né? Eu recebi toda... Potência do fogo. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Porque foi em mim. Não foi em quem tava dentro de casa. Foi em mim. Né? E é isso aí. Vida que segue. Estamos aqui firme e forte. Com essas pernorcas... Lindas e maravilhosas. Tá bom? Eu só queria só... Explicar a vocês... O que é que tá acontecendo. O que é que acontece comigo... Quando tá no calor. E... Por isso que eu falei algumas coisas nos stories pra vocês. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo. É um cheiro. Fique com Deus. Não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative esta bendita sineta. E até o próximo Maquia e Fala. Ah! E se vocês quiserem Maquia e Fala... Realmente... Deixa aqui suas perguntas. Eu vou colocar enquete aqui na comunidade. Eu vou colocar enquete lá... No Instagram. Perguntem, gente. Perguntem. Porque não adianta nem eu fazer ao vivo. Porque vocês não perguntam nada. Então é isso aí. Beijo, beijinho que eu fui.